Mais leve, mais confortável e mais bonito. Hoje eu vou te apresentar esse cara aqui, o Wazix Geocúmulos 26. Fala corredores, tudo bem? Um dos modelos mais conhecidos entre os corredores chega a sua 26ª edição. É, meus amigos, e mudou, mudou bastante, inclusive nos últimos anos ele vem mudando e olha como ele ficou mais bonito, mais leve e mais confortável. Vou te mostrar hoje todos os detalhes desse cara aqui, o Wazix Geocúmulos 26 e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho, o Wazix Geocúmulos 26. Bonito, hein? Bem bonito, parte de fora, parte de dentro. Olha só. Já começamos com a diferença no cabedal, hein? O cabedal de material reciclado aqui, ó. Ele mais respirável, inclusive, do que o modelo anterior. É um tênis confortável, muito confortável. Os passadores aqui, ó. Uma parte emborrachada pra poder manter a integridade dos furos e do cadarço. Esse cadarço amarra bem, não solta porque, ó. Essa parte quadradinha aqui, bem bacana. Inclusive, tem como passar aqui dentro o cadarço pra lingueta não ficar sambando. Inclusive, falando da lingueta também, ó. Olha aí, ó. Conhece essa lingueta aqui? É a mesma lingueta do Nimbus. Sim, meus amigos. Ficou mais fina, atachada na lateral. Ela encaixa de acordo com o peito do seu pé. Muito conforto. E aqui, ó. O número 26. O colar também, muito acolchoado, muito confortável. E um ponto importante. Aqui no calcanhar, é uma estrutura que ficou um pouco mais elevada pra poder proteger a região do calcanhar de Aquiles. Aqui você vê que ele realmente abraça o seu calcanhar. Principalmente pra corredores iniciantes, inexperientes, estão começando a correr, não entendem muito de corrida. Precisa de ter uma estrutura aqui mais segura na região do calcanhar, pra não girar o tornozelo. Tem essa estrutura reforçada aqui. Tem contraforte? Tem um super contraforte aqui, ó. Olha só, é uma peça que ela fica bem fixa aqui e ajuda a dar mais segurança na parte de trás do seu pé. A entressola não tem novidade. Continua com o Flatform Blast e também com o gel interno aqui, ó. Pure gel. Que é a camada de gel que tá aqui dentro do calçado, que ele faz aquele sanduíche. Por isso continua com o nome gel cúmulos. E não como os modelos anteriores, que a gente via aquele gel aqui, aparente, igual aquele chiclete. Pois é, isso já, desde os modelos anteriores, já não aparece mais aqui o gel. Inclusive, ele tá aqui dentro do calçado. E o solado, aí sim. O solado tem novidade, que é um novo composto chamado Fluid Ride, que mistura EVA com borracha. Olha como é que tá sujo. Apenas sujo. Rodei com ele mais de 70 quilômetros, nem um ponto de desgaste, nem, ó, olha só. Você consegue ver aí. É um tênis que vai rodar bastante. Não escorregou aqui no rio. Eu moro na praia, corro na ciclovia, corri com ele no molhado, corri com areia. Não escorregou, tá vendo só? E aqui na vaza também a entressola. É um tênis que é muito estável. Inclusive, ó, a base ficou um pouco mais larga, pra dar mais sustentação, mais estabilidade e mais conforto a cada passada. É um tênis pra tipo de pisada neutra. Será que ele é flexível? Bem flexível, né? Ele tem 8 milímetros de drop. E vamos ver na balança quanto pesa o Asics Geo Cumulus 26, tamanho 41, masculino. Balança zerada. 270 gramas. Como eu disse, tamanho 41, nos meus tênis da Asics, eu geralmente uso um número a mais do que o número de passeio. Vamos então só pra efeito de comparação com o antecessor dele, o 25. Será que ele ficou mais leve? Olha só, hein? 284 gramas pesava o 25 e o 26 pesa 270 gramas. Ficou bem mais leve. Vamos mostrar então as diferenças, né? As diferenças bem aparentes. Você já consegue ver aqui de cara o cabedal. Você consegue ver a estrutura totalmente diferente de um do outro. A língua diferente, a língua era mais acolchoada. Agora ficou mais fininha. O acolchoado também do colar modificou. Não tem mais a alça pra poder ajudar no calço. Aqui atrás. Olha só a parte de trás dele. São pequenas diferenças que fizeram o grande resultado dele ficar mais leve em relação ao seu antecessor. Bacana, né? Olha só a comparação do 25 com o 26. É um tênis da categoria amortecimento. É um tênis pra rodagem. É um tênis pra você usar desde as primeiras corridas. Corridas de 5km, corridas de 10km, 21km. Dependendo do seu peso, até uma maratona você vai conseguir fazer com ele. E é um tênis muito confortável. Que você vai conseguir usar ele tanto no rodízio, entre os seus tênis de performance. Por exemplo, se você tem o Metaspeed Sky Paris para os treinos de velocidade, você vai usar o Sky no final de semana, no longão ou na prova. E vai usar no dia de semana o Cumulus 26. Ou se você só pode ter um tênis no seu armário, o Cumulus 26 vai te atender pra todos os tipos de corrida. É um tênis que vai ser um super companheiro pra você. Tá aí então, meus amigos. Todos os detalhes do Asics Geo Cumulus 26. Viram só? Esse é um modelo bem versátil. Eu diria que é um modelo coringa. Que você consegue usar em praticamente todo tipo de treino. É uma excelente opção pra ter no seu armário, com toda certeza, esse cara aqui. E será que ele mudou? A gente vem acompanhando aí o Cumulus 23, 24, 25 e agora o 26. Mudanças bem significativas. O tênis ficou bem mais leve, bem mais confortável, mais macio. Olha só. E bonito, né? Aliás, a Asics não faz tênis feio. É impressionante como os tênis são bonitos. E mesmo correndo aqui no calor, eu não senti ele esquentar no pé. O cabedal dele realmente é bem confortável, bem arejado. É uma ótima opção e ele é muito gostoso de usar. Você calça e já quer sair correndo na hora. Dá uma olhada na tela aí como é que ele fica no pé. Ele calça bem. É um tênis realmente muito confortável. É um tênis estável. É um tênis seguro. É uma ótima opção para quem está começando a correr. Então, o corredor iniciante está buscando um primeiro tênis de corrida. É, sem dúvida alguma, uma excelente opção que você não vai errar. O Asics Geo Cumulus 26. Aliás, tem os fãs do Cumulus, né? A gente já conhece. A cada atualização, esses corredores vão lá e compram o novo modelo. Então, ó. Está aqui para vocês, hein? Tem várias cores disponíveis. Ele, inclusive, tem algumas coisas que ele já traz, inclusive, do seu irmão do Nimbus. Como, por exemplo, a lingueta. Ficou ainda mais leve e mais fininha e mais confortável. Então, são coisas que ele já vai trazendo de um modelo para o outro. A Asics vai embarcando tecnologias de ponta de outros modelos em vários deles. Inclusive, aqui no Cumulus 26 também. Outro ponto importante é a utilização de material reciclado na fabricação do calçado. Além de diminuição do uso de água durante o processo de tingimento. E também a emissão de menos carbono durante a fabricação. Bacana demais, né? E aí você vai me perguntar, Silvio, para quem é esse tênis? Eu já falei. Ó, corredor iniciante, corredor experiente. Para corredor que quer correr com um par de tênis apenas. Que é um tênis para todo tipo de corrida. Ele vai bem. Desde uma corrida de 5K, treinos diários, treinos da semana. Até médias e longas rodagens. Ou seja, você vai comprar esse tênis aqui. Vai começar a correr e muito provavelmente você vai correr com ele. Dependendo da sua evolução. Até ali os seus primeiros 21 quilômetros. Por que não? Meu primeiro Asics foi assim. Ele me acompanhou dos meus primeiros 5K até a minha primeira meia maratona. Então, meus amigos. Tá aí, ó. Todos os detalhes do Asics Geocúmulos 26. Inclusive, link na descrição do vídeo. Para você poder comprar essa máquina de correr. E sair correndo. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo ou amiga. Tem várias pessoas começando a correr agora. E sempre perguntam. Pô, me indica um tênis para começar a correr. Manda esse vídeo para essa pessoa. Que aí está resolvido todas as questões. Todas as perguntas. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo um vídeo como esse. Review de produtos. Fazendo as opções disponíveis no mercado para você. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde o conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. Tudo é quilometragem. Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Strava. Tudo é quilometragem com K. E até o próximo vídeo. Valeu.